Esta semana aconteceu uma seletiva ao concurso Rainha da Expo Agro. Agora são oito as semifinalistas. Confiram! Terça-feira de muito frio em Unaí, mas nada que atrapalhasse um dos primeiros eventos já relacionados à Expo Agro 2010. A seletiva do concurso aconteceu no próprio Parque de Exposições e contou com a organização de Meg Produções. Este ano está maravilhoso. Nós tivemos 30 inscritas, fizemos uma pré-seletiva e hoje nessa seletiva tem 15 meninas que estarão aqui maravilhosas para a gente estar tirando oito. Apenas oito seguirão para o dia 6, que será a eleição final, o concurso da Rainha. No total eram 30 candidatas. Foram escolhidas 15 e ficou por conta do corpo de jurados o trabalho de escolher as oito finalistas. Foram julgados os seguintes quesitos Simpatia, elegância e beleza. E as escolhidas foram Caroline, Daiane, Jéssica, Lorena Silva, Laura Tuani, Nívia, Priscila e Thaís Cristina. Agora é só esperar para o dia 6 de setembro, onde iremos conhecer a rainha da 51ª Expo Agro de Unaí. Lembrando que nesse dia a entrada no parque de exposições será gratuita.